Bom dia Frei Roger, este é o domingo do jubileu das juventudes, é um domingo ensolarado, um domingo bonito aqui em Santa Maria no Rio Grande do Sul e hoje nós temos esse importante evento aqui na nossa comunidade da Catedral que envolve todas as comunidades de Santa Maria, toda a Arquidiocese qual é a importância desse evento que tem esse título, Jubileu das Juventudes e qual é a importância dele então? Bom dia a você que nos acompanha pela nossa TV Web aqui de Santa Maria, da nossa Catedral Metropolitana a proposta do Jubileu da Juventude é celebrarmos o Ano Santo com todos os jovens, de modo especial hoje os jovens da Arquidiocese de Santa Maria é grande importância tendo em vista que eles vão preparar o que? A Romaria vindo do Colégio Máximo Palotino, passando pelo Santuário de Chanstein, passando pela Igreja das Dores vindo até a Praça Saldanha Marinho, na praça fazendo as suas confissões e depois como forma jubilar vindo da praça em peregrinação até a Porta Santa irão passar pela Porta Santa prontos para a Eucaristia e assim a bênção da indulgência plenária lembrando que o nosso Papa Francisco nos convida esse ano celebrarmos o Jubileu para sermos merecedores da indulgência plenária a primeira coisa, estar com o coração aberto e em sintonia com a Igreja no mundo inteiro Santa Maria faz isso hoje, unindo todos os seus jovens várias caravanas já confirmaram presença vocês escutam esse fundinho, essas risadas da molecada com a animação já organizando a nossa Catedral para recebermos todos os jovens da Arquidiocese de Santa Maria hoje daqui a pouquinho, a partir das 14 horas Frei Roger, e como é que o pessoal que está na internet, na TV web, nos acompanha como é que ele pode receber os nossos vídeos de maneira mais eficiente? Hoje, tempo integral, estaremos transmitindo o Jubileu a partir de 15 horas, mais ou menos, estaremos no ar já, com flashes ao vivo e mais especificamente, 16h30, quando começarem as confissões uma programação completa, talvez algumas entrevistas dos nossos coordenadores, dos movimentos, grupos de jovens de toda a Arquidiocese que estarão aqui, 17h30, você acompanha ao vivo com exclusividade então, a passagem dos jovens pela Porta Santa 18h30, 18h da Santa Missa e, para ficar ligado, para ficar sintonizado você curte aí no nosso canal catedraldesantamaria.com.br ou vai lá no Youtube faz o seu cadastro, curte lá também compartilha e faz o seu comentário, para nos ajudar a partilhar e para que todo mundo entre em sintonia o que é 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 o que